Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta esse botão de like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? E eu sei que vocês não estão tão fortes não de like Então eu vou lançar um super game justo em vocês Que vocês vão ser obrigados a deixar o like, senão uma coisa horrível vai acontecer na vida de vocês Então se você não deixar o like, você vai ter muito azar galerinha E quem deixar o like, ó, vai beijar o crush essa semana hein Quem deixar o like vai conseguir pegar o crush hein galerinha Então eu vou ali ó, porque eu deixei o like Então eu vou ali com a Tissuna agora, já que ela é minha crush Então se você deixar o like já sabe né Tô brincando galerinha, mas deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, beleza? Veja, esse vídeo aqui galera, eu tive que gravar ele de novo por causa do microfone Que eu fiz caquinha, então meu, deu muito trabalho mesmo Então é isso aí Ah, esse Boruto, nunca sabia que a Tsunade tinha mais de 100 anos Ai cara Saruto! 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 Eu acabei de falar com o seu pai, o que aconteceu? É você? Saruto, o que aconteceu? Olha pra mim Vovô, o meu olho Saruto! O meu olho O que aconteceu Saruto? Uma voz me possuiu, alguém possuiu meu corpo Deita na cama, deita na cama, deita na cama Ai O que aconteceu? Ai, o meu olho, olha meu olho Seu olho! Vovô, eu tô sem tchaca, eu tô sem tchaca pra nada Ai Não, 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 não E agora? Saruto! Vovô, todo o meu poder tava concentrado naquele olho Você tem noção disso? Ai, não, não Quando te roubaram isso? Quando? Não sei, acho que foi ontem à noite Ou agora há pouco Não sei, eu tô até perdido Falaram pra mim Ah Falaram pra mim deixar aqui no guarda-roupa que alguém iria vir buscar Eu tô com medo, vovô Que foi aquele zeto que já te possuiu também Vou te falar uma coisa O que? Eles entraram no esconderijo Onde estavam os dojuts? Sim! Eu preciso Só que seu pai estava lá, mas ele ficou uma fera Eu preciso ir lá salvar os dojuts Não, 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 você tá fraco Não, eu consigo Volta Eu consigo Você tá fraco, Saruto, você tá fraco Seu olho, seu olho era uma grande fonte de energia pra você Eu tenho certeza disso Não, vovô, eu consigo Ai, ai, ai Ai, eu não vou conseguir Não sei porquê, mas eu tô com uma sensação muito ruim Eu também Ai, peraí Vovô, eu tô sentindo uma coisa ruim Homem, cuidado, Sasuke e Saruto Quem que falou isso? Quem tá aí embaixo dessa armadura? Itati Vovô, seu irmão não tá aí Itati Eu juro pra você que ele está aí Eu sinto ele aqui Vovô, você acha mesmo que seu irmão tá nessa armadura? Eu acho que sim Não, vovô, você tá ficando meio louco, eu acho Eu sinto ele aqui Ah, vovô, eu acho que você tá ficando meio louco mesmo Tem certeza? Você tá vendo ele aqui? Eu vejo ele aqui Ai, meu, eu já vi uma vez também, mas não sei É uma coisa meio esquisita Mas se foi por causa que... Ah, deixa quieto Vovô Hã? Vendo você agora Você tá meio diferente Não, nada não Só vamos fazer o seguinte Vamos tomar um sorvete O que aconteceu com você? Vamos tomar um sorvete? Por que eu tô sentindo a mesma energia que o meu sharingan azul? Nada não, olha só, o rinegan azul Rinegan, normal Vovô O que você tá escondendo de mim? Nada não, nada não, Saruto Eu juro pra você que não é nada, entendeu? Não é nada O que você tá escondendo de mim? Não é nada, Saruto Eu juro pra você que não é nada, entendeu? Não é nada Vovô O que? Vovô Atrás de você Atrás de você Ah O que? Atrás de você Tem alguns êtulos Ai, eu tô fraco Não Eu tô fraco Não, não Eu preciso Eu não vou deixar que vocês machuquem, meu gatinho Eu vou ter que usar isso de uma vez Não importa Ah, sharingan azul Vovô Você tá com a sharingan azul, vovô Por quê? Eu estou Por quê? Agora Coisas aconteceram, Saruto Coisas aconteceram Por quê agora, vovô? Por quê agora? Ai, meu Deus Eu tive que usar, Saruto Essa seria a minha morte de uma vez Vovô Você falou que você não ia usar Mas eu não posso jogar por uma coisa que eu também fiz, né? Ai, meu Deus Vamos derrotar esses êtulos Depois a gente conversa, vovô Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem bastante delírio Tudo bem? Tudo bem? Saruto Oi Olha o que eu achei em um dos êtulos, Saruto O quê? Olha aqui na minha mão Mas é o seu esse Não O meu tá aqui, ó Ah Então me dá o meu Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Tá Vovô, você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que colocar ele em mim Eu não consigo colocar sozinho, vai Calma, vai Me dá aqui Me dá aqui Tô, tô Me dá aqui Isso dói Isso dói Isso dói Ah 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 O meu poder tá voltando Tá voltando entre si? Tá voltando Ele tá voltando no meu corpo Ah 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 Meu olho O meu olho, ele voltou Ele voltou Vovô Parece que esse olho te carrega uma grande energia Se eu atirar ele, ele parece que é uma tomada desligar de você Mas por que que seu olho não aparece igual o meu, o Sharinganju? Por que o seu tanto normal? O que você fez? Eu estou usando um Genjuts nesse exato momento Ah Eu não queria que vocês vissem Que eu coloquei o olho Mas eu tive que fazer isso Um garoto Um garoto Um garoto da Que era da Katsuki antiga do Izuni Ele pegou e E veio me atacar por vingança E ele tinha trocado o corpo dele Por causa que ele queria poder Pra me matar E ele tinha o Kegengai do gelo Aquele que foi extinto há muitos anos atrás Ele tinha o Kegengai do gelo? Eu achei que isso nem existisse mais Existe Ele conseguiu fazer até o Jutsu secreto da aldeia da névoa Parede de espelho Ah Se eu não me engano Um tal de Haku Haru Como era o nome dele? Haku Há muito tempo atrás A gente enfrentou É, isso mesmo Zabusa e Haku A gente enfrentou ele há muito tempo atrás Antiga vila da névoa sangrenta Ai meu Deus do céu Vovô Tá aí E por causa disso Você teve que usar o olho? Sim Ele estava atingindo meus pontos vitais de chakra E ele tinha o poder do Zécio Negro ainda junto com ele Mas calma Vem aqui Como que ele tinha o poder do Zécio Negro Se ele tinha um Gengen Kai Não quer dizer que o Zécio Negro Que tá pegando os poderes de Gengen Kai As pessoas de habilidades especiais Ele pegou Tipo assim O Gengen Kai Como eu posso dizer É como se fosse Uma habilidade né O nosso Sharingan É um Gengen Kai Não é? Sim E vai evoluindo com o tempo O Zécio Negro Consegue ativar todos os poderes dela De uma só vez Como um botão de Aperter e evoluir ao máximo Entendeu? Ai meu Deus do céu Então as pessoas que a gente vai enfrentar Elas podem ser muito poderosas agora Porque elas tem o Gengen Kai Mais forte De todos Pois são os Gengen Kais mais evoluídos Se um Zécio Negro entrar Num Uchiha Pode ser que exista até um olho Mais Mais poderoso que o Inegar Dourado Ai meu Deus do céu Isso é muita coisa Vovô A gente tem que tomar cuidado Mas vovô Você viu que tá muita coisa destruída aqui na vila? Será que tem alguma coisa aqui? Ai eu não sei Falando agora nisso Olha Ah não Rapaz Ai a pulga de Konoha Não Quem? Foi o desgraçado que fez isso Vovô Você tá me enxerando Um mochique E meu pai lutando Eu também Pera aí Falando nisso Cadê Seu pai O Zécio Negro Seu pai tá longe da vila Por quê? De verdade E meu pai tá com Muita cara diferente Nele Ai não 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 Esse chakra do 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 Beco Gão Dourado Ai meu pai não fez isso Ai mas eu acho que ele vai conseguir derrotar esse mochique Mas vovô Ainda bem Você sabe né Que quando ativa os dois Sharingans azuis A gente mexe com O poder diferente né O tempo Vovô Aham Será que se a gente juntar os nossos dois poderes Nossos dois olhos A gente consegue meio que voltar ao passado Talvez Será Vamos tentar Vamos Vamos lá Uaaaaaah 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 Ué Tá Isso serviu de teletransporte agora Ué Por que a gente tá dentro da casa Eu acho que não funcionou Não vovô Não era pra enxergar Uma era mais antiga Com o Madara Com o Hashirama Com o Tobirama Ah Itachi Itachi Vovô Você tá ficando louco mesmo Vocês estão mexendo no tempo demais Hã Quem tá falando isso É a mesma voz que a minha Eu juro que não fui eu que falei Saruto Certeza Eu juro pra você Saruto Vovô Tá ficando estranho Eu consigo ver ele aqui Nesse exato momento eu consigo ver ele Ah Sério? Sim Vovô Você lembra né O que a gente precisou Quando os dois olhos estão ativados Pode ser que vários Uchihas voltem à vida Vovô E se tá acontecendo isso? E se o Madara voltar? E se o povo Que também juntou o poder Pra fazer esse Sharingan Azul Também voltar? Vovô Tinha muito O Tia Forte Antigamente O Shisui Aquele Izuna Que é o irmão do Madara O Ingra Meu Deus do céu Vai saber quais ninhas lendárias Podem renascer com isso Vovô Tem muito Tia Forte Tá Tudo bem Vamos investigar Vamos até Até seu pai também Falando nisso Vamos então Vamos até seu pai Porque se não Vovô A gente não O que? Vovô A gente voltou Alguns minutos A gente voltou A gente voltou No tempo Meu Deus Derrota esses caras Meu Deus A gente Vovô 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 O que? Peguei o negócio Espera Vamos derrotar ele antes Vamos derrotar ele antes Meu Deus Que negócio Isso não é possível Isso não é possível Eu vou usar contra vocês Uma coisa Eu posso ficar o dia inteiro Batendo na cara de vocês Seus Desganhidos Eu odeio a cara de vocês Eu odeio a cara de vocês Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Vim no xeringão dourado Meu Deus Meu Deus Vovô Tá bravo Meu Deus 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 Acabou Acabou Falta Esse aqui Vovô Pelo visto Então A gente voltou Alguns minutos No tempo Realmente E olha isso Vovô O que? O que que tem isso aí? Não é o meu olho O meu olho Tá aqui A gente duplicou O seu olho Tá com você? Sim Olha só Olha pra isso Meu Deus do céu Vovô O que que a gente vai fazer? A gente acabou de duplicar Um bojurto lendário Por ter voltado no tempo Vovô Será que isso pode ter Consequências demais? E se a gente usar Um poder mais forte ainda? Será que a gente consegue Voltar mais no tempo ainda? Eu acho que se a gente Usar bastante chakra Cara, vovô A gente consegue Voltar muito no tempo Eu acho que a gente Consegue voltar Até no tempo Onde esses dois juntos Foram criados Só que Temos que tomar cuidado A gente pode ficar Perdido no tempo Por que perdido? Pois se eu não tiver Junto com você Não terá Segunda chave Pra voltar no tempo E no futuro Ai meu Deus do céu Então a gente tem Que estudar mais Sobre isso, vovô Mas se a gente conseguir A gente pode ir no passado E saber onde Tá todos os anjos Dos lendários E a gente pegar E ficar com a gente, vovô Só que a gente pode Também ficar preso No passado E pesquisar sobre Os ninjas lendários Como eles criaram As coisas E também O porquê Das coisas Então vamos, vovô A gente tem que pesquisar Muito sobre isso agora Vamos lá Ai meu Deus do céu Viu? Cada coisa que acontece Com a gente Deixa eu entrar aqui Não Ah Ah Foi mal, vovô É porque Tava dando pra entrar Não Valeu Bora Eu vou tirar um ronco aqui Valeu, vovô